Alô, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cidade. Estamos aqui diretamente da 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra para falar a respeito das ocorrências que tiveram aí durante o final de semana. A delegada plantonista Ana Valéria contou detalhes sobre tudo que aconteceu na região central do Maranhão. Foi um plantão bastante conturbado, né? Nós tivemos várias conduções aqui para a delegacia, mas o que nós podemos destacar é que na sexta-feira teve cumprimento de mandato de prisão de um foragido e também a apreensão de dois veículos que a gente suspeita que sejam clonados. Esses veículos vão ser encaminhados para a perícia para que a gente constate, se for o caso, as investigações vão continuar, né? A cargo do delegado responsável. E assim, em decorrência da prisão desse indivíduo, foi possível também localizar o mandato de prisão em aberto contra o filho dele, que já foi cumprido na cidade de Fernando Falcão. Na própria sexta-feira também. De formalização de procedimentos, nós tivemos três flagrantes, sendo um de embriaguez ao volante e dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação, oriundo da cidade de Governador Luiz Rocha, e esse indivíduo pagou fiança, foi arbitrário a fiança, ele pagou e já se encontra em liberdade. Foi no domingo, nós já tivemos um procedimento da cidade, oriundo da cidade de Capinzal do Norte, por tentativa de homicídio, e também um oriundo da cidade de Tumtum, por porte ilegal de arma. E também coube, né, o arbitramento de fiança aqui pela autoridade policial, e o indivíduo também, ao pagar, já foi liberado para responder em liberdade. Além desses fatos relacionados pela delegada, nossa equipe também teve acesso a informações de um acidente, que ocasionou a morte do filho de um vereador da cidade de Tumtum. O corpo do rapaz foi encontrado às margens da BR-226, na estrada que dá acesso ao povoado Criuli Dubina. O corpo estava bastante machucado, e o rapaz veio a óbito ainda no local. Outra informação deste final de semana é a recuperação do veículo D20, que foi localizado no município de São Domingos do Maranhão, pela polícia civil daquele local. A D20, que o proprietário é aqui da cidade de Presidente Dutra, foi roubada aí de sexta para o sábado, e já durante a tarde do sábado foi recuperada. E aí a gente segue com você diretamente dos estúdios do programa Balanço Geral.